Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, hoje eu vou mostrar as minhas cards de Naruto Shippuden, Dragon Ball Kai e Dragon Ball Super. São esses aqui galera, eu quero pedir desculpa aí pela demora dos vídeos, mas eu prometo que nas férias galera, a partir da próxima semana eu vou postar vídeo com mais frequência no canal, eu não vou demorar tanto. É porque eu tô sem tempo galera, de gravar vídeo né, vocês entendem né, perdão aí pela demora. Se inscrever no canal galera, eu tô quase chegando a 200, se é que eu não já cheguei né. Então galera, eu vou mostrar minhas cards né, logo tem review no canal galera, eu encontrei umas figuras bem legais pra vender na minha cidade aqui né. Ali perto, eu encontrei umas figuras, não é do Dragon Ball, mas eu achei bem foda, eu não vou contar porque eu não quero dar spoiler. Mas lá tem BN10, tem Vingadores, Liga da Justiça, eu tô contando, tem Dragon Ball, Marroso e Dragon Ball tudo eu já tenho. Mas tudo bem galera, vamos aqui pras cards. Ele aqui galera é o Neji Yoga, na verdade, Neji Yoga. Ele é da coleção aqui Naruto Shippuden, tá aqui atrás dele ó. Aqui, Neji Yoga, muito foda né. Aqui galera, é o Gaara, é da mesma coleção dele, é o Gaara né. São cards espiratinhas galera, não é original né. Mesma coisa aqui atrás. O Gaara galera, meu personagem preferido de Dragon Ball, Dragon Ball não. Naruto. Tô confundindo aqui as coisas galera. Eu gosto muito de Naruto né, eu gosto mesmo. Não só de Dragon Ball, muita gente pensa que eu gosto mais só de Dragon Ball, mas eu gosto muito de anime por aí. E tá aqui galera, o Gaara que é muito foda. A Sakura galera, a Sakura é grande. Muito legal ela não ó, aqui ó. Ela tá na versão grande do Naruto Shippuden né mesmo. Esse daqui galera é o Shikamaru, muito massa. Muito legal ele né. Naruto galera, é um dos meus animes preferidos né. Eu gosto muito mais de Dragon Ball, mas Naruto vem em segundo lugar. Eu acho muito mais a primeira temporada que eu acho mais legal, mas eu gosto do Shippuden. Outro Gaara galera, repetido. Tem dois. Esse daqui galera, é de outra coleção ó. Até aí tem só Naruto Shippuden. Essa não, essa tem o Naruto Lee né. E essa daqui só tem Naruto Shippuden. Vamos lá. Aqui galera, é o Jiraiya né. Muito massa ele né. Jiraiya ó. Rock Lee, galera, é muito massa também. Gosto dele. Ele esteve na coleção lá do McDonald's né. Pena que o McDonald's é tão legal como hoje. Não é mais legal como antes. Galera, o Itachi né. Muito massa. O Chila Itachi. Bem massa né. É o Chila. Ele aqui galera, é o Ambu Itachi na verdade. Ele aqui que é o Ambu Itachi né. Muito massa também ó. Dessa coleção aqui ó. Naruto Shippuden. Logo vem Dragon Ball galera. Aqui galera, é o Rataki. Muito massa. Também, eu acho ele bem foda. Demais esse Rataki. Que os poder aí né. Eu não vou dizer porque é tudo pirata aqui. Nada a ver galera. Ele aqui galera, é o... Kaguya Otsutsuki. Eu não me lembro dele. Eu não sei. Eu não tô lembrado desse personagem. É, mas... Eu já vi ele. Eu não me lembro muito. Aqui galera, é o Boruto né. O Uzumaki. É o filho do Naruto né. Pelo que eu... Tem o anime dele. Eu ainda não assisti não esse anime aí. O Boruto. Mas é muito... Deve ser massa né. Eu não assisti ainda né. Mas tá aí né. O Boruto. Aqui galera. O Chila Itachi de novo. É muito massa ele galera. Personagem bem massa do Naruto. Foda demais. Ele é irmão do Sasuke né. É. Aqui galera. É o Chila Obito. Muito massa. Que massa né. Tem aqui o Chila Obito. Muito foda. Aqui galera. O Naruto né. O próprio personagem principal do anime. Que massa ele. O Hokage. Hokage. Muito massa. Bem legal ele galera. A Sakura galera. Na sua versão criança. Mais ou menos criança né. É lá da primeira temporada eu acho. Né. Tem aqui. Tem outra. Tem uma Sakura versão grande. E ela aqui pequena também. Aqui galera. O Hataki. É o Kakashi Hataki na verdade né. Muito massa ele. O Sasuke. Muito foda. É no Naruto Shippuden mesmo né. Do grande. O Chila. Tá. Sasuke. Aqui galera. Acabou a hora de Naruto. É. Eu vou começar agora com o Dragon Ball. Dragon Ball Kai. E depois Dragon Ball Super. Eu tenho poucas. Por isso vai ser rápido. Aqui galera. O Evil Bull né. Aquele que faz o Majin Buu. Faz o Super Bull né. Não. A pessoa viu o Majin Buu Gordinho. Aí ele vira o Super Bull. Aqui galera. O Nan. É lá do Dragon Ball Clássico. Aqui galera. Tem. É. Dragon Ball Kai. Atrás. Eu não mostrei. Aqui galera. É do Dragon Ball Clássico. Isso aqui é o Nan né. Eu me lembro dele. Do Dragon Ball Clássico. Eu não me lembro muito dele na verdade. Muito massa. Isso aqui é o Vegeta Super Saiyan 4. O Dragon Ball GT. Que massa. Muito massa essa card. Dragon Ball Kai aqui atrás. Que é o pai da Vidéo. Né. Muito massa também. Mais ou menos. Gosto dele não. É. Eu não gosto dessa carta galera. Não gosto. Aqui galera. É. O T. Chin Han. Muito massa. Dragon Ball Super galera. Agora ó. Diferença. Peguei a caixa aqui do. Coisa que eu não gosto daquela não. Ó. Dragon Ball Kai. Dragon Ball Super. Aqui galera. O T. Chin Han. A Braga galera. Do Dragon Ball GT. Muito massa. Ela tá investida. Não sei porquê. Ela era pra tá pra cá. A Pan galera. Do Dragon Ball GT. Ela também tá investida. Ela era pra tá pra cá. Aqui ó. Muito massa. É massa né. Que ela tem um golpe 6. Esse daqui que eu não sei quem é. É o T. C. 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 Que é o Frost. Olha aí galera. O Frost é bem foda né. Dragon Ball Super. Muito massa. E Sky aqui. Galera. Aqui é o Trunks Super Saiyan 3. Invertido. Aí tá pra cá né. Ele era pra tá pra lá. A espada. Tá vendo. Ele é de um jogo galera. Eu não sei. E aqui o nome dele aqui ó. Trunks. Tem um C ali ó. Que merda é essa. É um C ali. E essa daqui aí é do Super Saiyan 3 de novo. Olha ali ó. Os nomes galera. Dos Trunks. Olha aí. Olha ali. Não tem um C. Não é pra ter um C galera. Aqui o Trunks de novo. Super Saiyan 3. O Gnyu. Lá do Dragon Ball Z. O primeiro. Lá da saga saadinha né. Do saga Frieza. Saga Frieza. Aqui galera. O Pilaf. Bem massa ele galera. Ele é do Dragon Ball Super aí. Como é velho. Na Batalha dos Deuses. Ele é bem legal. Aqui galera. É. Ele aqui tem. Doutor Haishi. Mas eu não me lembro dele galera. Eu só sei que o Lucas Lima. Ele fez um vídeo. Que tinha. Ele tem essa card aqui dele. Mas. Eu não sei quem é. Assim direito. Eu não conheço. Esse daqui é o Goku Super Saiyan 3. O God. É. O Goku Super Saiyan God 3. Pronto galera. O vídeo ficou muito longo né. Perdão aí. Mas galera. Vai ter vídeo com mais frequência no canal. Obrigada aí. A todos vocês que se inscreveram né. Que tá. Deixando comentários. É isso galera. E valeu. Tchau. E valeu. Obrigado.